Oi gente, aqui é a Mia do blog RecantoTami.com e assim como eu prometi pra vocês no vídeo do Mal Creatures de ontem estão trazendo uma tag, finalmente depois de tanto tempo uma tag literária que eu vi no canal da Pã, do Garota It, enquanto ela fazia o VEDA no mês de abril e eu achei ela muito legal. A Pã viu no canal da Catarina, do Little House of Books que foi uma tag que a Catarina inventou chamada Vem o Diabo e Escolha. Eu tava olhando o canal da Catarina e eu acho que ela é de Portugal pelo menos o sotaque, né, dá a entender. E ela é muito fofa, o jeito que ela fala é muito fofo. E as perguntas todas foram escritas no português de Portugal. E é engraçado que por mais que seja parecido com o nosso português eu tive que dar uma lida, assim, tentar entender algumas coisinhas aqui e ali que ela tinha falado, o jeito deles falarem é um pouquinho diferente mas eu bloqueei as perguntas aqui, eu vou ler. A tag, então, ela consiste em 10 perguntas perguntando o que a gente prefere só que nenhuma das opções é boa, são todas ruins por isso que ela deu o nome da tag de Vem o Diabo e Escolha. Vamos, chega de impromation, vamos responder a tag. Pergunta número 1 Sinceramente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de história eu não consigo ficar muito tempo sem ler uma história nova sem conhecer uma história nova, sem conhecer um mundo, um personagem, um enredo novo eu preciso de novidades constantemente então pra mim ia ser a morte ler apenas um livro por ano mesmo que eu fosse amar ele de paixão do que levar os livros ao ano mesmo que eu não fosse gostar tanto assim deles porque o não gostar tanto assim não é odiar também então o não gostar eu classificaria mais ou menos o que? Com três corações? Três corações, que é um livro médio que é um livro mais ou menos não é um livro tão bom nem tão ruim ué, é bom de ler eu pelo menos gosto, posso não amar, não idolatrar não virar o livro da minha vida mas mesmo assim é uma história que de certo modo vai me entreter naquele momento é uma coisa que eu vou achar interessante então com certeza eu prefiro ler vários livros ao ano do que um só Número 2 Preferias nunca poder conhecer o seu autor favorito ou nunca mais poder ler livros dele a partir deste momento? É óbvio que eu fico com a opção de não conhecer nunca na vida o meu autor favorito e sendo bem sincera, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de escolher coisas favoritas autor favorito, atriz, ator favorito, música favorita eu não tenho muito essa questão do favorito eu tenho muitas opções, eu gosto de muitas coisas então assim, acho que hoje no momento em função dos meus livros favoritos eu elencaria Bette Fantaski e Marques Duzak em função das séries como Sabara e o Vampiro Apaixonado como se livraram de um vampiro apaixonado e A Menina que Roubava Livros são os meus livros favoritos hoje por mais que eu falhe às vezes com a Bette que eu tenha paixão pela Bette eu preferia muito mais ficar sem conhecê-la ao vivo do que nunca ter lido ou nunca ter a chance de ler novos livros escritos por ela assim como Marques Duzak Número 3 Preferias ser obrigada a ver sempre os filmes antes de ler os livros ou nunca ver os filmes? Essa é uma pergunta bem cabulosa porque, bom, eu cheguei à seguinte conclusão nessa questão de adaptação cinematográfica eu costumo me decepcionar menos quando eu primeiro vejo o filme e depois leio o livro apesar de que sempre vai continuar rolando comparações levando em consideração que de 99,9% das adaptações que eu vejo eu não gosto se também nunca existissem as adaptações eu também não ia ficar triste porque pelo menos elas não iam macular a imagem maravilhosa que eu tenho dos filmes, dos livros na minha cabeça então as duas respostas as duas opções pra mim seriam viáveis tanto ver os filmes antes de ler os livros que realmente eu cheguei à conclusão de que pra mim essa é a melhor opção quanto simplesmente não tê-los então, independente de como tem que escolher prefiro ver os filmes antes de ler os livros mas também não ficaria chateada com a segunda opção 4. Preferias matar uma das tuas personagens favoritas ou deixar um dos piores vilões escapar impune? isso é uma outra questão curiosa porque eu sou tão desligada nessa coisa de mocinho e bandido e muitas das vezes eu acabo sim gostando dos vilões dependendo de que características que eles apresentem dependendo da história que existe por trás da vida deles que com certeza eu preferia deixar um vilão impune do que matar o Lucius ó meu Deus coraçãozinhos pipocando no vídeo musiquinha romântica e o Júnior deve estar furioso na sala mas todo mundo sabe que o meu personagem favorito ever é o Lucius Valério Vladesco da série Como se livrar de um vampiro apaixonado da Bat Fantasy e agora me respondam como é que eu poderia ser capaz de matar o Lucius? eu deixo qualquer vilão no mundo solto tô me lixando pra porcaria do vilão mas eu nunca mataria o Lucius de maneira nenhuma número 5 preferia ser um tributo nos Jogos Vorazes ou preferia que a pessoa mais importante pra ti no mundo fosse? é óbvio que apesar de eu não fazer parte da facção de abnegação do divergente eu preferia estar como um tributo nos Jogos Vorazes do que ter o Júnior do que ter minha mãe do que ter uma outra pessoa que eu ame tanto se oferecendo como um tributo é óbvio também não sei assim como a Pat disse também não sei se eu iria bem nos Jogos Vorazes se eu iria ficar viva mas é o seguinte os meus leitores do blog não sabem o quão mortífera eu sou e quanto eu tenho sangue assassino na veia mas os meus inscritos de games de gameplay principalmente do Minecraft sabem muito bem que eu sei me virar com uma espada que eu sei me virar com um arco que eu gosto de matar que eu gosto de caçar que eu gosto que eu tenho estratégias de guerra etc e tal então eu acho que se eu tivesse o mínimo treinamento possível até que me sairia muito bem nos Jogos Vorazes é uma curiosidade que eu teria claro que se fosse uma brincadeira não envolvesse a minha vida de verdade né número 6 preferias que a tua série favorita nunca tivesse existido ou que o autor nunca conseguisse acabá-la? é óbvio que eu preferia que ele nunca conseguisse acabá-la porque quem não quer que a Kiara Kess nunca acabe de escrever a seleção? quem não quer que a Lauren Oliver nunca termine de escrever Delírio? é óbvio a gente nunca quer que as nossas séries acabem a gente quer que elas continuem, continuem, continuem que seja uma série pra sempre que os autores continuem escrevendo eu adoraria que a Bat Fantasy que escrevesse um terceiro livro do Como Se Livrar de Um Apiro Apaixonado eu quero muito saber o que aconteceu com a Jessa com o Lúcio depois eu até escrevi um conto uma fanfiction falando do depois do Como Salvar de Um Vampiro Apaixonado mandei pra Bete ela adorou achou divertidíssimo e eu quase disse assim óbete, tá aí a deixa escreve o terceiro livro pra nós e ela disse que quem sabe futuramente ela pense em fazer um conto não é nada certo mas é uma possibilidade número 7 preferia nunca ter conhecido a comunidade literária na internet ou ter de deixar de fazer parte dela para sempre de maneira obrigatória eu sei que a Pai disse que preferia nunca ter conhecido em função da dor que daria de ter que deixá-la para sempre de forma obrigatória mas sinceramente a comunidade literária é uma coisa que tem feito tanto, assim tanta importância na minha vida tem feito tanta parte de uma certa forma desde que eu comecei com um blog que foi em novembro de 2012 e isso transformou diversos aspectos da minha vida que eu acho que nunca cheguei a me dar conta e tudo meio que começou a nortear e a envolver os livros o blog as parcerias as editoras as minhas questões de beta reader etc que eu não saberia mais viver sem isso hoje em dia e isso hoje em dia faz parte de mim mas de um certo modo eu preferia deixar de fazer parte obrigatoriamente do que nunca ter vivido essa experiência porque é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida me marcou é uma coisa muito boa que eu tenho para mim que me faz muito bem e eu acho que seria um tremendo vazio que eu teria dentro do peito se eu nunca tivesse vivido essa experiência se eu nunca tivesse conhecido as pessoas que eu conheci se eu nunca tivesse experimentado essa coisa maravilhosa que é ter um blog então eu realmente gostaria de ter vivido tudo isso mesmo que um dia viesse a perder mas eu gostaria de pelo menos ter passado por todas essas experiências vamos lá número oito preferias que um livro que encomendasse chegasse a tua casa numa edição super feia mas em ótimas condições ou que chegasse a tua casa na edição que querias mas toda estregada sem poderes reclamar olha eu não tenho muita neura com essa coisa de livro feio livro bonito é claro que todo mundo compra livro pela capa não vamos ser hipócritas e dizer que não todo mundo é seduzido por uma bela imagem por um design bem feito queria ou não não é uma coisa que chama atenção é apelativo nós somos muito visuais o ser humano é muito visual da mesma forma que o ser humano costuma se repelir por uma capa feia mas não é o que faria eu deixar de comprar um livro então óbvio eu preferia que ele viesse feio com uma capa que eu não gostasse ou alguma coisa do tipo mas em boas condições que desse para ler que não tivesse rasgado que não tivesse amassado do que viesse com uma capa deslumbrante todo rasgado todo amassado todo sujo todo pisado isso sem sombra de dúvidas 9 aí vem a desgraça preferia que os teus livros por conta de uma tragédia ardessem no fogo ou se afogassem bom é óbvio que o ardessem no fogo não teria nenhuma chance de recuperação do livro porque as chamas iam queimá-los rapidamente afogar a gente ainda pode botar pra secar no sol pode botar pra secar com um secador de cabelo dá pra botar num varalzinho geralmente assim já aconteceu comigo infelizmente de um livro meu cair numa poça de chuva tá e se não me engano foi o eu acho que foi um best-seller pra chamar de meu da Marian Kiss que eu tinha não foi Los Angeles foi Los Angeles eu lembro disso Los Angeles da Marian Kiss eu tinha recém ido na livraria louca pra comprar esse livro e eu sou meio chata eu olhei todos os exemplares da estante fui ver o que não tinha orelha o que não tava dobradinho o que tava todo direitinho não sei o que ah é esse escolhi papapá tava chovendo cheguei na porta de casa fui pegar a chave o livro voou pra dentro da poça de lama de chuva eu fiquei furiosa cheguei em casa joguei ele num canto não peguei por um mês daí ele ficou meio coladinho ficou meio sujinho mas não danificou então se os livros se afogassem ainda teria chance de resgatá-los mesmo que ficassem meio borrados que ficassem com as folhas enrugadas então preferia que eles se afogassem número 10 e última pergunta preferia rasgar a capa de um livro ou sujá-la com algo que não saia pra começo de conversa por que que eu ia rasgar a capa e por que que eu ia sujar ela com alguma coisa que não saísse bom uma vez quando eu era pequena no colégio numa capa de revista eu e uma amiga minha a gente pegou o errorex ou corretivo ou como que vocês queiram chamar e a gente riscou a capa e fez umas piadas lá com o amigo nosso umas canetas daquelas de CD que não sai e fiz isso e realmente estragou a capa e era uma capa se não me engano até de uma banda que eu gostava na época acho que era dos Backstreet Boys não me lembro e a gente fez uma zoada e eu sobrevivi então eu não teria problema nenhum de sujar uma capa com algo que não saísse porque às vezes é a fatalidade às vezes acontece e mesmo assim ainda a capa ia estar ali ia estar inteira ia dar pra poder dar uma arremendada dar uma encapada sei lá o que fosse mas rasgar a capa nunca passei por uma situação dessas a minha mãe uma vez passou por uma situação parecida a gente tinha um cachorrinho o Scooby Doo que infelizmente já faleceu e ele era muito histérico com essa coisa de estragar as coisas ele era um salsichinho um downshound e tipo se deixasse qualquer coisa na vista dele ele realmente detonava desde roupas ao que vocês pudessem imaginar ele era aquele tipo cachorro que tu chega na faculdade e diz assim meu cachorro comeu minha prova comeu meu trabalho comeu não sei o que professor não acredita ele realmente fazia isso e a minha mãe tinha pego dois livros da biblioteca que ela é professora e um dia ela chegou em casa e o livro tava com a capa inteirinha rasgada e com a parte da contracapa solta então aconteceu de rasgar é uma coisa bem chata até porque daí tu perde toda a proteção e a estrutura do livro então eu com certeza não faria isso essas foram as dez perguntas do que eu prefiro com opções bem ruins bem cabulosas mas eu achei uma tag muito divertida não deixem de conferir o que as meninas tanto a Pan do Garota It quanto a Catarina do Little House of Books responderam eu vou deixar os links delas na descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado eu não vou taggear ninguém mas fiquem à vontade de responder a tag e darem os créditos né de acordo com o que vocês viram por aqui as perguntas também eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês saberem direitinho o que a Catarina bolou e poderem responder se tiverem gostado não esqueçam de dar um like favoritem os vídeos ajudem a compartilhar nas redes sociais inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos e também acessem o blog www.recantodami.com e fiquem sempre por dentro das novidades literárias e do mundo cinematográfico um grande beijo pra vocês e até a próxima tag e até a próxima